Segundo informações publicadas em alguns sites de notícias como o Telegraph, repercutidas no Brasil por sites de revistas como a Galileu, o que poderia ser o primeiro parágrafo de um conto de terror sci-fi é o relato objetivo do que aconteceu em uma região da China há algumas semanas. No início de outubro, moradores da província de Jiangxi e da cidade de Foshan, na China, levaram um susto ao contemplar o horizonte. Havia uma cidade ali, não a cidade inteira, mas o topo ou a silhueta do topo de prédios imensos. Abaixo do topo não havia o restante dos andares ou a base dos prédios, mas nuvens. Nuvens espessas e cinzentas. Para alguns, esse seria um sinal do fim do mundo. Para outros, seria uma abertura dimensional entre universos paralelos. Para os cientistas, trata-se de um fenômeno que, apesar de natural, continua sendo quase tão bizarro quanto as teorias que foram propostas. A hipótese mais provável para alguns cientistas é de que se trata de uma miragem causada por uma ilusão de ótica chamada Fata Morgana. Quando uma camada da atmosfera é aquecida pelo Sol, mas a camada de baixo permanece fria, essa diferença de temperatura gera diferentes densidades. Quando o raio de luz solar passa de uma densidade para outra, ele é refratado, fazendo com que seu ângulo mude. Apesar de a luz estar entortada, nosso cérebro não enxerga dessa maneira, interpretando a imagem como se os objetos estivessem no local em que estariam se o trajeto da luz tivesse permanecido inabalado. Há quem diga que o que foi visto na China faça parte do projeto Blue Bean, algo como o projeto Feixe Azul. A cidade levitante faria parte do segundo passo, de um total de quatro, desse projeto que teria sido criado pela NASA para implementar a nova ordem mundial, uma era dominada por uma nova religião, cujo líder será o anticristo. Ou, como dizem outros, para simular a volta de Cristo. A diferença deste fenômeno para a Fata Morgana, ou mesmo a lenda do holandês voador, é que destes dois, não existem registros fotográficos ou em vídeo. No caso da China, há. O que seria então esse fenômeno? Várias pessoas já me perguntaram sobre o tal do projeto Blue Bean. Assisti alguns vídeos no YouTube, pesquisei alguma coisa sobre o assunto, mas confesso que as informações a que tive acesso não me convenceram ainda de que o assunto seja verídico. Diferentemente do projeto Harp, sobre o qual eu falei em meu blog, o Blue Bean ainda soa mais como uma teoria da conspiração mesmo. Biblicamente falando, é sabido que o inimigo de Deus vai simular a segunda vinda de Jesus para enganar os últimos incautos com suas mentiras e distorções teológicas. Por isso é muito importante saber como Jesus vai voltar e estudar atentamente a Bíblia Sagrada. Portanto, seria estranho imaginar que seres humanos, no caso da NASA, é que pudessem operar esse engano da falsa vinda de Cristo. De qualquer forma, é interessante notar que muitos chineses associaram a aparição nos céus com uma operação do anticristo e com o fim do mundo. No livro O Grande Conflito, de Ellen White, ela escreveu que pouco antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C., apareceram no céu figuras misteriosas. China, ano 2015, advertência divina, portal dimensional, aparição alienígena, ilusão de ótica ou alucinação coletiva, brincadeira dos pesquisadores da NASA? Vai saber. O que é isso? Obrigado.